O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações Tu brigou com quem lá? Dois filhos Teus filhos? Dois Como é o nome deles? Vocês querem fã de Sousa? E o outro? Não é verdade São teus filhos? Não Por que tu tá brigando com os filhos? Por que tu tá usando droga dentro da minha casa? Eu não aceitei Eu não aceitei, não aceito Eu não aceitei, eles usam droga dentro da minha casa A casa minha que fez foi eu Outra Eles usam droga dentro da minha casa Nem quiserem, mas fora da minha casa Aí pode aparecer 4, 5 pais Aí incendiaram Bateu um, bateu uma faga Outro matou uma faga Eu? Puxou a faga pro senhor? Foi Eu fiz tudo E esse coxa aí na sua testa? Foi ele Foi ele Qual a idade do seu filho? Você sabe a idade dele? 29 anos O que é o nome dele? O que furou o senhor aqui? Francisco Califão de Sousa Ele usa droga Ele usa droga É perdido E o senhor usa só o álcool, né? Eu só uso cachaça Cachaça 53 Então foram 2 filhos quanto o senhor? Aí eu amo Não é mentir não Eu conto não é Ó Não é mentir não Eu conto não é É isso aqui ó Entendeu? Como é o nome do senhor? Como é? Manoel Cid de Silva Qual a sua idade do senhor Manoel? Não é mentiramente 10, você sabe 53 anos Manoel Cid de Sousa 53 anos É o nome do senhor É a primeira vez que o senhor brinca com seus filhos, é? Até com várias vezes É eu que tenho uma carreira linda maravilhosa Ele quer tomar de mim E não tomou nem a pau Ô, não dá pra parar essa briga não É um filho e pai Não dá bastante Ele arruma um canto pra ele Eu arrumo um canto pra mim O senhor tem esposo ou não? Graças a Deus É de Catraú e eu também sou de Catraú O senhor estava armado ou não? Nem não E eles estavam? Da hora que eu era, eu não toque, me embola e pegue Aí fizeram isso comigo Mas eu não ia arrumar, eu arrumar agora, agora O senhor tomou muitas hoje? Não, um pouco Não, mas eu não, mas eu não, mas eu não ia dar um nem um chá pra mim O senhor quer ver os seus filhos? Nem com sal Nem com sal Nem com sal O senhor tem coragem de matar alguns? Tem muito demais Aí alguém me matar, eles dois, eu mato Eles morrem, matam E eles, tem coragem de matar o senhor? Ele, a natureza dele é ele, e eu sou eu O nome do senhor? Eu desculpo quase bem, hein? Diga aí, só essa vez Isso é importante no Brasil E no mundo Passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações